Música Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contemplo a tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da tua perfeição Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Quando as estrelas tão de mim distantes Vejo a brilhar com o vivido esplendor Relembro a Deus as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Olho as florestas murmurando ao vento E ao ver que tu plantaste cada pé Recordo a cruz, o leio tão cruento E no teu filho afirmo a minha fé Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu E quando penso que tu não poupaste Teu filho amado por amor de mim Meu coração que nele tu ganhaste Transbordo ó Pai de amor que não tem fim Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Grandioso és tu, grandioso és tu E quando Cristo, o amado meu voltando Vier dos céus o povo seu buscar No lar eterno quero jubilando A tua santa face contemplar Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu